Bom dia pessoal, bom dia a todos Vereador negro da borracharia Fazendo o trabalho de fiscalizar, acabei de entrar em contato com a Secretaria de Obras O Lucas me respondeu que está com apenas uma máquina trabalhando E pediu uma ajuda para cobrar da AGESU Porque só o município não dá conta de fazer a manutenção da estrada Olha a situação 2 km da cidade Exatamente 2 km da BR-262 Isso é uma vergonha Olha a situação, toda trancada Olha a fila de carro Só que faz vergonha para esse município ou não? Brincadeira, hein? Está do outro lado ali, já escorre a planta, velho É um um 4.9 milhão 2,3 milhão 1,4 milhão 1,5 milhão 3,4 milhão 1,5 milhão 1,5 milhão 2,5 milhão E aí